Mais um aumento na taxa de juros vai impactar a vida dos trabalhadores. De acordo com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, isso vai levar ao esfriamento da economia e ao aumento do desemprego, que já é grande. A notícia econômica da semana é a elevação da taxa de juros para 10,75. Mais uma vez, chegamos a um patamar de juros muito alto e que atinge diretamente a vida de cada um dos brasileiros. Taxa de juros alto significa que o crédito consignado, o crédito no cartão de crédito, o cheque especial vai ficar mais caro. Mas mais do que isso, a economia esfria e o desemprego aumenta. Um desemprego que já está bastante alto. Nós estamos aí com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E, afinal de contas, qual a proposta do governo, então, para o desemprego? Um programa de trabalho voluntário. Vejamos bem o que é o programa de trabalho voluntário da tal MP 1099. Nada mais é do que um programa que não há recursos. O recurso será custeado pelos municípios e que o governo, basicamente, propõe que o trabalhador faça trabalhos diversos para as prefeituras, ganhando menos do que um salário mínimo, sem direito nenhum, sem direito previdenciário, sem contar, inclusive, para a sua aposentadoria. Esse período ainda será destinado, principalmente, para jovens e para pessoas acima dos 60 ou 50 anos. Mas vamos olhar um pouquinho. O governo não faz nenhuma discussão sobre como lidar com a questão do desemprego jovem, como fazer a transição da escola a trabalho, no momento em que os jovens estão abandonando a escola, em especial aí no meio dessa aposta da pandemia, uma economia que não consegue ocupar, não consegue gerar emprego para a juventude do nosso país. De outro lado, ele tenta criar alguns mecanismos para dizer que um programa, de alguma forma, vai arrumar renda para aqueles que muitos, inclusive, deveriam estar aposentados, algo que foi ceifado pela reforma da Previdência de 2019. Olhando para tudo isso, de um lado, taxa alta de juros, alta do desemprego e a alternativa, então, proposta para o governo, é um programa que está longe de ser algo que faça algum sentido. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.